Bom, então é isso aí galera, estamos aqui de volta, trazendo mais notícias sobre Hong Kong e seus jogos de sobrevivência. Hong Kong que é famosa pelo Kona Exiles e agora está bem conhecida também por Tune Awakened. E vamos trazer aqui um pedacinho, um pequeno gameplay do que está por vir em 2024. Acredito eu que seja, que isso vai ser lançado em 2024 mesmo, porque está bem adiantado. Provavelmente a gente vai ter mais um beta fechado agora no início do ano e depois por meio do ano ou até o final do ano a gente já pode ter o acesso antecipado do Tune Awakened. Bom, alguns minutos atrás ou horas atrás, não sei que hora que você vai ver esse vídeo, eu mostrei um jogo que a Hong Kong está trabalhando em parceria, que chamou Imperium. Mostrei ele, tem um vídeo aí, dá uma olhadinha. É um, bem dizer, pode-se dizer que é um novo jogo de sobrevivência também da Hong Kong. A Hong Kong está investindo no modo sobrevivência agora nos games de forma extrema. E temos aqui um gameplay do Tune Awakened. Vou fazer aqui um react. Eu acho que o que está aqui vai lembrar muito o Kona Exiles, vai lembrar também o Kona mesmo, o Age of Kona, na questão gráfica, em algumas partes, bem longe, porque é a mesma equipe. E vai lembrar o Tune Space Wars, mas num formato mais em 3D. Mas aqui é o novo jogo da Funk Kong que vai lembrar mais ainda o Kona Exiles. Vamos dar uma olhadinha aqui no gameplay. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o gameplay inteiro, sem cortes. E depois a gente pega e volta especulando e vendo os detalhes que está vindo no jogo, né? Vamos lá. O que é o Tune Awakening? Tune Awakening é um jogo de sobrevivência no mundo MMO, set no planeta Arrakis. FUNCOM está trabalhando com Legendary para permanecer no IP e para construir os visuales do filme em um grande mundo de jogo. O que estamos esperamos fazer é criar uma experiência onde você pode jogar um jogo de sobrevivência no mundo, primeiro e mais, onde você deve procurar água, procurar para a água, procurar para a água e procurar para a água, procurar para a água e procurar para a água, para a água. Bom, agora vamos dar uma olhadinha aqui no gameplay, que esse pequeno trecho que eles colocaram lá no tic-tic, lá do outro canal, deu para poder ver bastante. Coisa aqui, tá? Vamos lá. Vamos abaixar aqui um pouco o som. Tomando que eu não tome copyright da FUNCOM, né? Por causa disso aqui não, é que isso aqui é no outro canal. Então, a gente já vê aqui que ele está falando sobre Tune Awakening. Tem uma coisa que está me incomodando bastante aqui, né? Eu vou falar daqui a pouco, quer ver? Vamos lá, ó. Um survival. A gente vê logo o personagem. A gente já vê que o estilão do cara, do personagem. Cara, esse aqui vai ser extremamente nova geração. Aqui o gráfico está no máximo, né? Cara, para rodar esse daqui, mesmo sendo só deserto, amigo. Ah! Ó. Opel World. Mundo aberto. MMO Game. Ele não menciona. Opel World. MMO. Sandbox Game. Não. Não é aí que está o problema, né? Tomara que ele seja no estilo Kona. Com servidores. Não. Um servidor para milhares lá. Ou então, dez servidores para milhares. Cara, como sendo um jogo de sobrevivência que vai ter base de construção. Cara, eu não sei. Eu não vejo. Eu não vejo. Não sendo um sandbox. Assim, não vejo sendo um... Com no máximo, máximo 70 play igual é no Kona. Além disso, eu acho que vai dar problema. Eu acho, né? Eu acho. Se for igual o World of Warcraft, que coloca lá milhares só num servidor só. Não sei se vai dar certo. Galera tudo construindo aos montes. Pegando item, farmando e um monte de coisa. Pode dar problema. Não sei como é que vai ser o esquema. Mas, enfim. Bom, aqui a gente já vê um personagem andando pelo deserto. Você vê que é em Guinea. É do Kona mesmo. Até mesmo a movimentação é igualzinha. Você vê aqui. Uma mochilinha. E aqui me parece que é um tanque de oxigênio. Se eu não me engano. Está com uma arma aqui. Também uma armadura inicial comum. Feita de fibra. Não, estou brincando. Não é fibra não, galera. Mas, enfim. Está aqui. Você vê que o deserto é muito bem feito. Porque por aqui, ó. Você vê as texturas. Não sei se vai dar para vocês verem agora. Porque não sei se minha câmera vai estar atrapalhando. Ou algo vai estar atrapalhando. Mas você vê que essa textura do deserto aqui da areia, mano. É detalhada, cara. E isso daqui come uma memória. Nossa. Ó, aqui já mostra. Não, vamos voltar aqui um pouquinho. Porque isso aqui é bem interessante. Acho que foi uma das partes que mais me chamou. Atenção aqui, cara. Ó, personagem andando, cara. Andando aqui, ó. Cara, a movimentação está legal. Dá para ver que está legal. Aqui, quando ele falou open world, MMO game. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Um survival open world. Ah, é porque a tela corta, né? Tá, ok. Tem uma coisa gigantesca no alto aqui. Eu não sei se isso que a gente vai poder voar até lá. Pode ser que sim. Cara, esse jogo vai ser mais de 100 gigas, cara. Pode ter certeza. Nossa, mano. São uns 200 gigas esse jogo aqui. Não sei se a gente vai poder voar até lá. Aqui. Vimos um meio que um posto avançado, alguma coisa assim. Não sabe se é isso daqui ou isso daqui que eles mostram em seguida. Ó. Parece ser... Deve ser... Agora você vê... É interessante. Você vê os NPCs se movimentando e andando. Estão bem melhores que no Quanesilis, né? Os NPCs lá da... Supermeru, aqueles lugares, né? Evoluiu aqui, né? Eles andam normais aqui, tranquila. Tá bem melhor mesmo, cara. Nossa. Quem deram, né? Lá em Super... Supermeru, um negócio assim. Pudessem eles os NPCs andar dessa forma assim, né? Seria muito interessante. E bem naturais, bem feito. Ah, Foucault aprendeu muito. O Quanesilis foi uma escola muito grande pra Foucault. Pra esse jogo aí, o Dune, né? Aqui algumas criaturas que estão aqui no mapa. A gente já viu esse trailer. Trabalhando com lendários. Olha aqui. A gente vê aqui na tela aqui algumas... Aquela criatura, né? Cabulosa que vai ter no jogo. Gigantesca. Aquela minhoca gigante aqui, ó. Agora não sei se isso aqui é vários formatos dela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ou se é apenas uma. Me parece que é formato diferente. Algumas são formato diferente. Essa aqui é diferente dessa. Me parece, não sei. E essa aqui também. Então deve ter vários tipos. Também não sei se a gente vai poder enfrentar isso daí. Destruir isso daí. Pode ser que sim, né? Se bem que a Foucault colocou os avatars lá gigantescos lá. Então provavelmente eles vão colocar isso no jogo também. Bom, aqui temos alguns trajes, armaduras, ó. Aqui, interessante. Se você analisar os detalhes aqui no fundo, tem algumas peças de construção aqui de cenários. Eu acho que, se eu não me engano, é peça de cenário. Ó. Aqui na concept art. E eu tenho algumas em 3D, né? Provavelmente isso aqui é em 3D. E aqui já tem um gameplay que já foi mostrado tempos atrás. Ó. Mostrando alguns visuais. Deve ser que deve ser armaduras comuns que a gente vai poder conseguir no game, ter no game. Provavelmente vai ter armaduras lendárias, armas lendárias, essas coisas. Isso aqui também já foi mostrado. Agora isso daqui é novidade. O veículo terrestre andando sobre as dunas. Olha só que da hora. E lá na frente, mano. Que legal, cara. Nossa. Ó. Vai vendo. Olha só, um outro veículo muito legal. Ó. Cara, esse aqui é legalzinho, mano. Olha aí. Agora dê só uma olhada, cara. É Unreal Engine 5. Isso aqui. Olha só. Olha aí. Caramba, mano. É, esse aqui vai estar bem pesado, mano. Essa iluminação global. Esse aqui, cara. Esse aqui tá no máximo, mano. Esse aqui tá no máximo. Olha aí. Caramba, muito louco. Muito doido. Agora você vê um personagem aqui. Ou você mesmo. Que criaram. Andando. Sobre um local. Um região que eu não sei qual que é. Aqui me parece que tem algumas patrulhas. Alguns guerreiros, né. Guerreiros não é um soldado, né. Dessa região aqui. Quem conhece a história de Dune. É, mais a fundo. Já vai identificar o que seja isso daqui. Me parece que tem um personagem conversando com outro aqui. Meio que cochichando lá. Então, tem bastante NPCs no mundo. E aqui uma coisa curiosíssima. Que é a questão de escalagem. Igual no Kona. Esse personagem aqui. Com essa roupa. Esse capuz. Ó. Escalando. E um fuzilzão doido. Aqui nas costas. Muito legal. A escalada lembra muito o Kona, mano. Olha aí. Olha aí. É o Kona, mano. Dá só uma olhada nesse aí. Caramba, como é que pode lembrar o Kona Exiles aí, ó. É, vai ter escalada também. É, o Kona Exiles fez escola. O que tiver de melhor lá. Colocou aqui. Isso aqui é uma das coisas que eu quero ter muito no jogo. É essa nave aí, cara. Pra poder explorar o mundo. Não sabemos quando que a gente vai conseguir essa nave. É, cara. Olha só. Montanhas gigantescas aqui, cara. E a navinha aqui, cá embaixo. Voando sobre o local. Ó. A gente vai poder voar até lá em cima. Pousar. Será que ela vai estragar ou bater ou encostar? Será que vai ter isso? Cara, você sabe como vai ser o PVP disso daqui? Vai ser muito doido, né? Você tá com nave, PVP de nave, PVP sem nave. Nem sei, né? Nem sabe se vai ter PVP também, né? É, do jeito que a Funkon nos games andou meio que abandonando essa questão mais PVP, né? A gente não sabe, né? É, Endowalk, ok. Olha aqui, alguns lugares meio destruídos. Um tipo de vegetação... Vegetação não. Um tipo de terreno diferente. Vermelho. Bem vermelho no estilo Kenshi, né? Ah, dá só uma olhada. E aqui a criatura. É sendo Worms. Minhoca de areia gigantesca. Ou um boss ou... Um perigo iminente que vai ter no... Que vai ter nesse mundo. E aqui... Olha só. Com uma capa, mano. Cara, os efeitos estão muito doidos. Nossa, já é raro de ir pra rodar isso daqui, amigo. Olha só. Olha só aqui. Mais combate. Mostrando um pouco do combate. Olha aqui essa armadura. Nice. Da hora. Muito doida. Cabeça... Parece que é uma cabeça de um... Sei lá, cara. Um... Alguma coisa assim. Que doideira, mano. Ó. É isso aqui, ó. Rifle. Você vai poder atingir de longe. E essas capas aqui muito doidas. Agora, olha o efeito, mano. Da capa... Aqui passando por de dentro do... Por de dentro da capa fina. O sol passando a luz por de dentro da capa. Ficaram. Isso aqui, ó. Mandaram bem, tá? Os caras são talentosos. Aqui, igual eu mostrei. Agora, atacando com lança e chama, mano. Ó. Botando fogo em todo mundo. Que doideira, mano. Olha aí. E ele... E o outro tirando, ó. Ó. Agora... Aqui. Confirmado aqui, ó. MMO... Não vai ter... Pelo jeito... Pelo que tá aqui... Não vai ter... É... Singer Player. Não vai ter Singer Player. Ele vai ser um MO comum. E vai ter online PVP. É, amigos. Aí que tá o problema. Aí que... Ah, mas por quê? O PVP... Não é questão do PVP. Não é isso. O PVP... Sempre todo jogo tem. O problema é eles não... É... O jogo não ser estilo Kona Sandbox com Singer Player. Cara... A maioria das vezes... MMO... O mercado já tá saturado disso daqui, mano. Tá saturado. Em minha opinião, um dos melhores MMO... MMO que existe é o World of Warcraft. Acabou. Parou ali. Não tem outro melhor. É a minha opinião. Ah, é pago por mensalidade. É, ele é pago por mensalidade. Mas ele te entrega tudo completo ali. Se você quiser, você joga lá. Você tem tudo ali, mano. Ele é o melhor pra mim. É o melhor. É o melhor MMO RPG. Agora, isso daqui... Ele já não fala se é MMO survival, né? Só fala MMO. Mas enfim... Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai gerar isso aqui. Eu não vejo... Eu não vejo um jogo da Funkon... Desse estilo assim... Apenas só em MMO online. Eu acho que isso... Vai dar lag. Vocês vão ter que ter servidor lá... Turbinadão. Porque... O povo construindo... Colhendo item. A Funkon sabe como que funciona. Não sei. Tomara que... Isso aqui seja apenas uma configuração da página por enquanto. Linguagem está apenas em inglês no início aqui. A gente já não vai ter caso lançar. Não sei se vai ter outras linguagens. É como eu disse que pode ser apenas uma configuração da página aqui agora. Só do inicial, né? Depois eles vão mudar isso daqui. Ó... Aqui está mandando você ainda entrar no Steam. Coloca na lista dos desejos. E por aí vai. Bom, galera. Está aqui. Novo Gameplay. Dune. Um pequeno trechinho de 30 segundos, né? Que mostrou bastante coisas interessantes no jogo. Olha só. Legal. Cara, muito doido. Ó. Só nesse trecho aqui já mostrou muita coisa legal aqui já, ó. É uma mistura de... De... Tem um pouco de cones eles aqui nesse aqui, né? Não tem como, né? Foi um coner. Mas é isso aí. Bom, então é isso aí, galera. Vamos aguardar agora o lançamento desse jogo aí. Nossa, mano. Esse 2024 para PC. Tem muito jogo de sobrevivência que está saindo. Que vai sair. Nossa. Muito, muito. Ó. Tem as road. Você manda isso daí que vai sair para o console também. O 2.0. Tem aqui o Dune. Para sair. Tem uns outros jogos meio estilo Rust. Que eu esqueci o nome deles. Tem um nome meio complicado. Eu sigo eles. Passar uns dois jogos no estilo. Nossa, mano. Nossa, mano. É muito. De sobrevivência para PC. Esse parece que 2024 vai ser o ano que vai ter muito jogo mesmo. Tem o da Funkon. É... Da Funkon, não. Tem o que é Funkon. Vai ajudar agora. Que vai sair agora o mês que vem. O... A DLC expansão do jogo. Do Impírio. Que eles vão lançar. E... Mano. É muita coisa que está vindo aí. Bom. Então é isso aí, galera. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto. Fui.